Eu tenho segredo menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente Tava nos braços, olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se muda Eu lembrei das palavras... O Rio da Lua nasceu em 2010 No festival de verão Lá na Prainha Branca A princípio ele nasceu com o nome Era Triu São Miguel Depois o produtor batizou o nome O Rio da Lua, né? Não sei... Em homenagem também a Luiz Gonzaga Que é mais conhecido como Mestre Lua E aí ficou esse nome Estamos completando aí o ano que vem Dez anos de trajetória Em 2017, 2018 Teve uma mudança na formação E aí entrou o Ricardo Gonçalves O Triângulo E o Zé Júnior no Acordeon Ah, essa influência de Luiz Gonzaga é constante no nosso trabalho Nas nossas músicas também Porque a gente carrega, né? Ele leva adiante essa tradição da cultura popular Do Luiz Gonzaga, Mestre Lua Do Bairro Mas também fazemos a referência a outros mestres também Do nosso Corroca de Serra Também com essa nova formação Trazendo as influências do Ricardo Gonçalves Também com o Zé Júnior no Acordeon Fazendo uma mistura aí com tudo agora Colocando mais referências aí Como Dominguinhos Maronês Mestrezinho Misturando tudo aí Misturando até outros ritmos Que não vêm Vindo definitivamente do forró Vem vindo do MPB também Até às vezes do samba E assim Depois nós fizemos um show ontem Com estrutura bacana Foi bem bacana o show, né? Uma homenagem ao centenário de Jaco e do Pandeiro Que mês que vem completaria 100 anos de carreira E nós fizemos um show ontem Homenagem aos 408 anos Do bairro do Itaí Paulista Que ficou bem bacana O show foi bem bacana Mas também tem alguns outros shows Vocês podem relembrar alguma coisa aí? Posso, é muita coisa Principalmente no São João Desde junho, julho Muita festa boa Muito show bom Muita casa bacana Estrutura de som O povo junto É demais É muita coisa Pra lembrar um só é bem difícil Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um traz um barco sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Tchau 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 Tchau